Olá povo de Deus, eu tenho uma palavra para o teu coração. Deus é especialista em abrir portas aonde não há porta, em abrir caminhos aonde não há caminhos. Mas quando Ele abre as portas, Ele espera que os seus filhos estejam preparados para assumir responsabilidades. Deixa eu te falar uma coisa, Deus é especialista em abrir portas, mas o que vai te manter e o que vai te estabelecer nas portas que Deus abrir é a tua competência. E o que é competência? É o preparo necessário que você precisa para se estabelecer aonde Deus vai te colocar. A competência é a habilidade emocional, às vezes física, é o preparo que você precisa ter para se estabelecer. Muitas pessoas têm portas abertas, mas não se estabelecem por falta de preparo, por isso não são competentes naquilo que elas fazem. Que você hoje possa pensar nessa mensagem, se eu sou competente ou não, se eu estou designando as tarefas com competência ou não. Porque Deus vai abrir sempre portas, mas o que vai te estabelecer é a tua competência. Que você possa hoje se preparar, adquirir novas habilidades, se reinventar e que você possa aproveitar todas as portas que Deus colocar diante de você. Só assim você vai ser uma pessoa de sucesso, abençoada, com bom testemunho e vai glorificar a Deus em tudo que você fizer. Pense nisso, seja competente naquilo que você faz. Deus te abençoe.